Mudando de assunto, agora a gente fala das vacinas. Você sabia que o Brasil é referência mundial quando o assunto é vacinação? Nosso país foi pioneiro na incorporação de diversas vacinas no calendário do SUS e é um dos poucos países no mundo que ofertam de maneira universal uma variedade de imunobiológicos. Porém, neste momento que enfrentamos uma pandemia, a cobertura vacinal vem diminuindo cada vez mais. No primeiro semestre de 2020, pesquisas apontaram uma adesão de 50% a 60% nas vacinas infantis. Os dados são alarmantes, né? Por isso, resolvemos voltar no tempo para explicar a importância das vacinas para toda a humanidade. Fundamentais para o combate a doenças, as vacinas se encontram hoje no centro dos debates sobre os tratamentos medicinais. Elas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência de várias doenças, como a poliomielite, sarampo, tétano, entre outras. As vacinas ativam o sistema imunológico, treinando o nosso organismo a reconhecer os vírus e bactérias, prevenindo assim futuras infecções. O termo vacina surgiu em 1798, quando o cientista inglês Edward Jenner ouviu relatos que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina de menor impacto no corpo humano. Ao introduzir em um garoto de 8 anos os dois tipos do vírus, observou que o rumor tinha base científica. Mas só em 1881, quando o cientista Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas para o combate à raiva, que o termo vacina foi adotado. Desde a sua primeira aplicação até os dias atuais, as vacinas exerceram um papel fundamental na saúde da população mundial. Por outro lado, ainda existe questionamento sobre sua eficácia. O movimento anti-vacina não é uma coisa recente. Contestações existiram desde a primeira campanha de vacinação. É um movimento que vem crescendo no mundo inteiro e aqui no Brasil também. O grande perigo, segundo os especialistas, é que doenças que estavam controladas possam voltar. Por isso, é importante combater a desinformação. É sobre isso que vamos falar agora no Revista da Manhã. Para falar sobre esse assunto, é um prazer enorme receber o doutor Renato Kifuri. Obrigada pela presença, doutor Renato. Olá, Regina. É um prazer voltar aqui com vocês. Doutor Renato é infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da SPIN, Sociedade Brasileira de Imunizações. Bom, uma das coisas que a gente sempre teve orgulho no Brasil é do nosso calendário vacinal, da adesão que as pessoas sempre tiveram. Porque até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, a gente não questionava, né, essa... por que eu tenho que tomar essa vacina? Será que essa vacina realmente é segura? Não, a gente tem uma agência reguladora, as vacinas foram autorizadas, estão no calendário, pronto, elas são seguras, a gente tomava, dava aos nossos filhos e ótimo. Agora, tudo virou motivo de questionamento, doutor. A gente pode dizer que a gente está voltando atrás no quesito evolução com relação às vacinas ou não? Olha, Regina, você tem toda razão. Nós somos aqui nas Américas, o Brasil é pioneiro em campanhas de vacinação. Tivemos a figura aí do Zé Gotinha, que transformou a vacina no Brasil em dias de festa. Os dias nacionais de vacinação eram dias onde as famílias se iam juntas ao centro de saúde, comemoravam os feitos, nós erradicamos aqui a polio, sarampo, a rubéola, o tétaro, um monte de doenças. Agora, por trás desse... nesse pano de fundo todo dessa... dessa decréscimo dessa cobertura vacinal, antes mesmo da pandemia, está o próprio sucesso das vacinas. As vacinas fazem essas doenças desaparecerem. E essa geração agora de pais, de mães mais novos, que nunca viram uma criança paralisada, não sabem nem o que é uma difteria, uma coquelicina, não tem medo disso, porque não convive com isso, perdem aquela motivação que a gente tinha no passado de se vacinar, que os nossos pais tinham no passado para nos levar para vacinar. Então isso cria um ambiente, primeiro, de falta de percepção de risco, e segundo, propício para aqueles que não gostam de vacina, dizer que a vacina, para quem vai tomar vacina, não tem mais a doença, você vai ter reação, vai fazer mal, vai nascer o seu quê, você vai ter um filho... É uma grande bobagem, um desserviço, né? Então, e a pandemia piorou tudo isso, porque as pessoas com medo de sair de casa... Politizaram vacina, politizaram vírus, aí ficou complicado demais discutir qualquer relação sobre isso, né? Isso que você pontuou realmente é muito certeiro, né? As pessoas não conviveram com isso, e esse medo do risco faz com que todo mundo relaxe. A gente está vivendo isso atualmente também com relação ao HIV, muita gente baixando a guarda na prevenção, porque hoje existe remédio, porque não viveram nessa juventude de hoje, não viveu ali nos anos 80, onde a gente perdeu muita gente, né? Por causa do HIV, e justamente hoje fica com essa tranquilidade com relação à doença. E isso está acontecendo com todas as doenças antigas também. Infelizmente, é o medo que move as pessoas no sentido da prevenção. Quando a gente tem uma epidemia de sarão de febre amarela, faz-se filas, às vezes, no sentido de querer a sua vacina. A Covid, agora, estão todos desesperados, estão todos com medo da doença, né? Agora, a partir do momento que a doença vai desaparecendo, o receio vai baixando, a procura pela vacina e pela prevenção, que é um equívoco. E esse é o grande desafio da comunicação, falar para as pessoas, você tem que vacinar. A doença controlou, diminuiu, acabou, mas tem que continuar vacinando, senão ela volta. E tem muita gente que é contra vacinas e que vem com esse discurso assim, é meu livre-arbítrio, ninguém vai me obrigar a me vacinar. Aí, se você está vacinado, beleza, você está protegido. Eu escolhi não estar protegido. Mas essa pessoa traz esse discurso como se o prejuízo fosse exclusivamente dela. Perfeito, perfeito, Regina. Como é que a gente tenta tirar isso, explicando tecnicamente, cientificamente, que ela está redondamente enganada, doutor? É, essa é uma discussão ótima, porque é um desafio, porque nós temos que falar de vacinas para a população, não como uma ação de proteção somente individual, de cidadania, né, Rejane? Porque tem muitas pessoas que não podem tomar vacina. Aquela mulher grávida, aquela criança com câncer, aquele transplantado, aquela criança em quimioterapia, com câncer, em mundo deprimido. Então, eles se beneficiam, eles não adoecem, porque não tem ninguém doente à sua volta. Se você acha que você não se vacinar, você está só tendo uma opção individual, você está comprometendo, muitas vezes, a saúde dos demais, justamente, muitas vezes, os mais frágeis. E mais, né, a ação cidadania é como cinto de segurança. Na hora que você não usa, você tem mais acidente, você enche os hospitais do SUS, onde todos pagam pela sua irresponsabilidade. Então, todo o contexto da saúde pública está envolvido. E esse sentido, esse sentimento de cidadania, que a gente não tem visto com as vacinas. As pessoas pensam em si só. E agora, esse é um grande equívoco desses antivacinistas também, achar que tem, que pode decidir por si só, que não repercute na comunidade. Repercute, sim. É o que você falou, né, o exemplo muito bom do cinto de segurança, como o capacete na moto. A gente quer não precisar. Claro. Mas se precisar, ele está ali. Lógico. Com uma cobertura vacinal também. Para que as pessoas entendam a segurança que envolve o processo de elaboração, de descoberta de uma nova vacina. Muitas são as etapas até que ela seja colocada no braço de alguém, né, doutor? As vacinas e os medicamentos. Todos os avanços que nós tivemos na medicina até hoje, Regiane, o remédio que você toma, o anticoncepcional que você faz uso, remédio para diabetes, passaram todos por testes. Não começaram do nada. Eles foram descobertos, testados, as vacinas todas. E a partir do momento que ela é licenciada, a partir do momento que as agências regulatórias falam pode usar, é porque ela cumpriu uma etapa enorme de estudo de segurança, carisma. Muitos ficam pela metade do caminho, ou porque não são seguras e para o desenvolvimento, ou porque não são eficazes. Para chegar no ponto de licenciamento, cumpriram-se em todas as etapas. Então, olha, não é para ter medo. Quem está com dúvida de se vacinar e com a Covid-19, por exemplo, se as vacinas foram licenciadas e aprovadas, é porque elas são seguras. Não tenham medo de se vacinar, vacinem-se quando for o seu momento de vacinação. Agora, falando sobre essa porcentagem, né? A gente tem hoje, no mundo, já autorizadas para uso emergencial, se eu não me engano, são oito vacinas, é isso? Por aí, é. Para o coronavírus. É, contando as que têm licença só no registro no país, como China e Rússia, dá oito, mas universalmente são cinco vacinas. Tá. Vamos tentar explicar para as pessoas qual é essa diferença de percentual de eficácia, né? Que algumas ficam em 50, outras 70, alguma coisa, chegamos em 90 e 5, dependendo da vacina. O que traz essa diferença e o que pode fazer com que ela também faça diferença em um povo e outro? Por exemplo, nos chineses ela tem tantos por cento de eficácia, no brasileiro a eficácia pode ser menor ou maior. O que que traz isso de diferença? Duas importantes perguntas, né? A eficácia de uma vacina, é difícil comparar uma com outra, porque os estudos são diferentes. Às vezes a população que participa dos estudos voluntários, ou são mais jovens, ou são profissionais de saúde, ou são mais expostos, ou são mais idosos. Então, os resultados não são necessariamente comparáveis. Então, precisa tomar cuidado com essas relações que se estabelecem. Outra coisa, quando a gente olha para uma eficácia, não basta olhar somente para a eficácia de prevenção de doença. Eu quero saber se ela previne de forma grave também. A vacina do Butantan, por exemplo, Regina, é um exemplo ótimo disso. Ela previne metade dos casos do indivíduo ter doença. E a outra metade, onde ela não conseguiu prevenir, transforma a Covid em uma doença que você trata em casa. Uma doença simples. Uma doença simples. Quer dizer, você não vai ser internado, você não vai morrer, você não vai para a UTI. Então, para internações, é cem por cento, e é isso que a gente precisa saber. Até o momento, é cem por cento. A gente ainda não tem tantos casos, mas não houve até hoje nenhum caso em alguém que tomou a vacina do Butantan, que precisou ser internado, que foi para a UTI, que foi para o intubado ou que morreu. Ou seja, claro que nós vamos acompanhar e eventualmente pode aparecer um ou outro. Mas até o momento, até os estudos, com esses mais de 13 mil indivíduos no estudo, não houve nenhum caso grave em quem tomou vacina. Ou seja, um recado simples. Metade não vai ter doença. E a outra metade que eventualmente adoecer, vai tratar em casa. Quer coisa melhor que isso? Não, não tem nada melhor, realmente. É somente para o nosso problema perfeito. Nossa senhora, estamos resolvidos, né? Se a gente conseguir chegar em uma cobertura vacinal importante para o coronavírus. Agora a gente tem que tomar um cuidado, né, doutor? Porque as fake news estão bombando nos grupos de WhatsApp. É o dia inteiro recebendo desinformação. E isso é muito perigoso. Inclusive, ontem mesmo saiu uma notícia relacionada a mais de 30 mortes que teriam sido causadas pela vacina da Pfizer na Noruega. E assim, pouco tempo depois, a informação já foi desmentida. Não teve nada a ver com a vacinação que foi feita, que foi realizada por lá. Só que até descobrir que a vacina não foi a causadora, essa informação já circulou e já caiu no ouvido de tanta gente como uma verdade e já causou nas pessoas o medo da vacina. Mas essa é da Pfizer, que tem 95%, está matando gente lá. Imagina, essa aqui é 50%. E aí essa desinformação vai tomando uma proporção tão gigantesca. Então, eu sei que o assunto aqui é vacina, mas não dá para a gente dissociar das fake news e pedir encarecidamente que você não repasse nada que você não tenha certeza, que não tenha sido checada, conversada com um profissional de saúde antes de passar para os outros grupos de família, principalmente, né, doutor? Essa epidemia da desinformação, Regina, que a Organização Mundial de Saúde chama de infodemia, que eu gosto de chamar de uma doença digitalmente transmissível, que ela transmite pelo celular, mata mais, às vezes, do que a própria o vírus, né, uma doença que, pela desinformação, as pessoas deixam de se vacinar, tomam remédio sem eficácia, faz um monte de bobagem com a sua saúde e se prejudicam, né? E muitas vezes, essa polarização que você tocou no assunto, acaba contaminando. Isso vira, parece um jogo de futebol, uma torcida. Eu gosto dessa vacina, a outra é minha, a vacina da esquerda, a vacina da direita, do governador, do presidente, questões xenofóbicas. Isso é um absurdo. É um absurdo. Para nós que somos da ciência, para nós que entendemos os dados de resultado dos estudos e pouco importa de onde ela vem e quem é o patrocinador, isso realmente é um desserviço para a população. Quebra um dos grandes pilares do sucesso de programas, que é a confiança da população na vacina. Exato, e a relação médico-paciente, né? Sempre foi tão bacana e um elo, né? Lógico. Muito forte, realmente muito perigoso. Bom, tem pergunta vindo, inclusive, do Switcher e muita gente em casa perguntando também para você, muitas dúvidas, né? Com relação ao início da vacinação. Quem vai tomar as duas doses da Coronavac, no caso, ou qualquer outra vacina que dependam das duas doses? Vai ficar imunizado por quanto tempo? Ou a gente não tem essa resposta ainda? Será que vai ser como das outras cepas de vírus de gripe que a gente precisa renovar todos os anos? Essa é uma pergunta sem resposta ainda. Ainda sem resposta. Nós não sabemos. O vírus, os estudos demonstraram até agora, no intervalo, que três, cinco, seis meses a vacina protege. Mas não sabemos se ela vai proteger um ano, dois anos, três anos. A vacina da gripe, o vírus muda muito. Ele tem uma mutação muito frequente e muito rápida. Por isso que a todo ano precisamos renovar essa vacina e fazer uma vacina nova para aquele inverno. O coronavírus não muda tanto. Então, essa expectativa de ter que ajustar a vacina às variantes que o vírus tem ano a ano parece não ser uma necessidade com o coronavírus. Mas vamos aguardar a duração da proteção. Pode ser que seja diferente para uma vacina ou para outra. Já temos tempo de conseguir comprovar se a Coronavac também protege contra essa nova cepa que começou a circular em larga escala? Não temos dados ainda, não. Nessas cepas novas, quando vão surgindo, nós temos que testar com indivíduos vacinados. A gente pega o soro desses indivíduos que receberam a vacina, pega aqueles anticorpos e põe junto com o vírus. Se ele neutralizar aquele vírus novo, significa que os anticorpos daquela vacina, os indivíduos vacinados com aquela vacina, continuarão protegidos. Então, são estudos que vão ter que ser feitos ao longo das mutações aparecendo. Uma dúvida que eu tenho ouvido falar muito frequente também é quem já teve coronavírus, quem teve Covid-19, pode tomar a vacina ou precisa fazer algum tipo de exame para ver como é que está com relação aos anticorpos presentes no organismo? Pode tomar, Rejane. Pode tomar. Muitos que tomaram a vacina já tiveram e nem sabem. Tiveram a forma assintomática. Então, nós vamos vacinar inúmeros já infectados que não têm a menor ideia que já tiveram a Covid-19. E os estudos de todas as vacinas envolveram entre os voluntários aqueles que tiveram e os que não tiveram a vacina. Então, isso demonstrou segurança. Não há nenhum problema, como a gente já imaginava, como acontece com outras vacinas. Se você já teve sarampo, tomar vacina de sarampo não faz mal nenhum. Se você já teve hepatite, mesma coisa. Se você já teve tetra, então, vacinar quem já teve a doença, ok. Inclusive, sobre a vacina do sarampo, no começo da pandemia, lá no começo do ano passado, chegou a se especular sobre algum nível de proteção que a vacina do sarampo poderia trazer para os indivíduos vacinados contra o coronavírus. Isso foi comprovado, doutor? Você sempre atualizada, né, Rejane? Sempre lembrando, isso é verdade. Eu refiz a minha vacina, inclusive, no começo da pandemia, e falei, gente, sarampo. Até porque estava começando de novo, né, os surtos nas escolas, teve um caso na escola dos meus filhos, e aí foi recomendado que os pais também tomassem na época. No começo do ano passado. Algumas vacinas melhoram o seu sistema imune, elas têm a capacidade, não só de proteger, por exemplo, contra o sarampo, mas, vamos dizer assim, fazer com que o sistema imune seu fique mais treinado para responder a outros vírus. Então, é muito comum a gente ver indivíduos que receberam vacinas de polio, de tuberculose e de sarampo, estarem protegidos durante um período contra outros vírus também. Então, essa era a ideia, tentar demonstrar se com essas vacinas, a gente conseguiria uma proteção temporária, pelo treinamento do nosso sistema imune, que ajudaria no combate ao Covid, se você adoecesse, não adoecesse com gravidade. Então, esses estudos estão correndo ainda, inclusive no Brasil, sarampo e tuberculose com a vacina BCG, mas não há nenhuma demonstração de que isso funciona até o momento. Pergunta muito comum de muita gente, para a gente, infelizmente, finalizar, porque a vontade de ficar aqui, né, fazendo um monte de perguntas, porque as dúvidas são muitas. A Valdias colocou aqui, ó, uma vacina leva anos de pesquisa, estudos, essa levou meses, como confiar? Eu estou colocando aqui, porque realmente é uma pergunta muito comum. Perfeito, acho que é a mais comum, né? É, e por que só a Coronavac ser aplicada em duas doses, enquanto as outras são uma dose só? Ela complementa aqui. Não, Valdias, todas são duas doses. Todas são duas doses. São duas doses, não há nenhuma vacina em uma dose só. A da Janssen está tendendo, que teria tendendo a uma dose só, acho que vai acabar ficando em duas doses também. Tá. Agora, como confiar? A resposta é ótima, porque a pergunta é ótima, na verdade, porque nós sabemos que as vacinas, hoje, elas não nasceram do zero, elas partiram de plataformas já de vacinas que foram desenvolvidas para os outros coronavírus, aquela síndrome respiratória de 2002. O coronavírus mesmo está sendo pesquisado há muitos e muitos anos. Então, ela não sai do zero. Segundo, a gente tem hoje tecnologias genéticas, esse sequenciamento genômico do vírus propiciou a gente reconhecer qual é aquela partezinha do vírus que estimula o nosso sistema imune e trabalhar em cima dela. Não tínhamos isso no passado. E a quantidade de investimento, de parcerias, universidades públicas, indústria farmacêutica, agências regulatórias de governo, fazendo com que essa vacina pudesse ser desenvolvida, foi sem precedentes no mundo. Então, nós tivemos um investimento. Agora, nem o mais otimista pesquisador imaginava que um ano depois da pandemia nós tivéssemos, não uma, mas cinco vacinas licenciadas com eficácias lá em cima. Então, realmente, esse é um feito da ciência se comemorar. E ver as pessoas sendo vacinadas agora, né, Rejane? Que coisa linda. É de emocionar. Imagino que triste, né? Quem participou de tudo isso, né? Quem está à frente das pesquisas, vê tanta gente duvidando de um trabalho tão sério, né? Verdade. Dá tempo de um pinga-fogo rapidinho, Fran? Dá? Muito rápido? Vamos lá. Pinga-fogo. Aquela resposta, assim, rapidona. Por exemplo, quem está com Covid, pode tomar vacina? Não. Tem que esperar. Pelo menos 15 dias, um mês, recuperação completa, sair da fase aguda e pode. Quem tem asma, pode tomar? Pode e deve tomar asma, principalmente se for asma grave, constitui um grupo de risco. Tá. Pressão alta? Mesma coisa. Grupo de risco, costuma evoluir mal, deve tomar vacina. Tá. Rodrigo, para os desinformados, se eu tomar a vacina, posso frequentar festas e locais de aglomeração? De jeito nenhum. A vacina não impede que você adquira o vírus e transmita. Você pode até não ficar doente, mas você pode continuar sendo um transmissor. Então, não te dispensa nem de usar máscara e nem frequentar aglomerações sem devidos cuidados. Tá certo. Bom, muitas e muitas outras perguntas chegaram, mas infelizmente não dá mais tempo. Doutor, te agradeço demais a presença. Volta logo, por favor. Hoje, hoje à tarde, eu posso voltar. Ah, amanhã cedo, então, porque a parte de mulheres pode ir lá também, que com certeza o público tem muitas dúvidas e elas infelizmente não vão parar por aqui, mas a gente está aqui, como você falou, para cumprir nosso papel, né doutor? Obrigado pela oportunidade e sempre que precisar estão nas ordens. Ah, gente, que agradeço. Muito obrigada mesmo. Doutor Renato Kifuri, que é infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da SBIN, Sociedade Brasileira de Imunizações. Você pode começar a seguir no Instagram, arroba Renato Kifuri, com I no final, Camudo, tá? Renato Kifuri, com I final. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Regina. Um ótimo dia para você. Até a próxima. Obrigado.